O senhor Lidia vai ensinar o que? Leige Kepler, Leige Newton Leige Newton através das Leige Kepler Para os alunos de cerveja Ah, tá, não, vocês estão matando Bom, é... Deixa eu fechar aqui Leige Newton, o que é? Bom, eu vou receber o colega Fábio Ramos Que vai falar pra você Leige Newton e Leige Kepler Tá, legal, bom É... Bom, a essa altura do curso vocês já devem estar flutuando É por isso que eu botei Tem um astronauta aqui Imagino que vocês estejam voando já assim Sentido fora de órbita, né Eu vou Falar um pouco de A... De lei de gravitação, né No cálculo 2 Que é o lugar onde isso deveria aparecer Você Descobre uma certa equivalência entre as Leige Newton e Leige Kepler Que o Newton publicou em 1687 Só que você usa um Um canhão Né, pra matar Formiga O Newton Ele publicou esses resultados Sem cálculo Sem usar cálculo Né É uma época complicada Uma época que os matemáticos Eles tentavam proteger as suas ferramentas Né Então o Newton com medo de perder o copyright O direito autoral Ele escondia as ferramentas Né Então ele publicava sem cálculo Embora Vai aparecer Alguns argumentos de cálculo aqui Mas E a ideia é usar só geometria, né São três leis de Kepler, né E Então as equivalências de Leige Newton com Leige Kepler Envolvem uma série de combinações Eu só vou provar duas Né Então Não é exatamente a equivalência Eu só vou provar duas Duas equivalências, tá Bom, isso aqui é um experimento que eu estou fazendo Porque Eu estou aprendendo a usar O Keynote Então eu estou Eu Eu fiz a apresentação aqui Para ver se Presta para um dia E para a internet De alguma forma Né Então Eu vou começar aqui com Não dá para ver nada V zero Deixa eu abrir aqui Mas mesmo assim Não vai dar para ver nada Posso apagar tudo? Será que melhora? Também não melhora nada Não dá para ver nada Não dá para ver nada É uma pena É uma pena mesmo É Mas dá para ver um pouquinho, né Aqui no meio Está a Terra Isso aqui é a visão pitolomaica Do sistema de planetas, né A Terra no centro O Sol orbitando Numa esfera aqui Né A Lua está aqui bem pertinho Não dá para ver Mas ela está aqui E aqui é Mercúrio, Vênus, Terra Isso aqui é Saturno Isso aqui é Júpiter Tá Então não é que o sistema solar Você tem que necessariamente Colocar o Sol no centro Né Você pode colocar a Terra no centro Só que você vai ter uma Uma descrição um pouco É É Não intuitiva, né É E também não é muito bom Para fazer previsões Você acaba errando Tá Então isso aqui É o céu pitolomaico Se você colocar A Terra no No centro É isso, tá E Essa era o A visão de De universo, né Na verdade Para os aristotélicos A Terra não estava no centro Do sistema de planetas A Terra estava no centro Do universo Né Aliás Buscando essa Esses vídeos Eu descobri que existe Uma comunidade enorme De pessoas Que ainda acreditam nisso Então se você Entra lá Você vai ver Sociedades Né De pessoas Eles falam Não, é que a Terra Está no centro De massa Do universo Enfim Uma coisa meio Mabuca Tá É Bom, essa é a visão De mundo Visão de universo Desde os Pitagóricos Essencialmente Até a Revolução A É Que veio com Com Copérnico, né Então Copérnico Ele publicou Um livro É Ali naquela Esteira Das reformas Protestantes Então a Europa Passou a resgatar Os trabalhos Gregos O Copérnico Ele Ele publicou Um livro Onde ele Defendia Essa visão Com o Heliocentrismo O sol No centro Do sistema Planetário Né E Só que o livro Era impossível Era ininteligível Era escrito Eu tentei Eu comprei Esse livro É absolutamente Impossível De entender Então Meia dúzia de pessoas Entenderam Demorou um certo tempo Né E E Os grandes desafios Mesmo Para a teoria Geocentrista Veio com Galileu Galilei Né Só para deixar claro O Galileu Ele É Ele viveu Numa época Extremamente Ele Ele Está ali no início Da revolução científica Mas Para quem gosta De história Aqui Estava a guerra Em 1618 Em 1648 Estava a guerra Dos 30 anos Uma série De revoluções Sociais Ele não estava Sozinho Nessa Ele foi perseguido Pela igreja Mas É na esteira Das reformas Protestantes Então O pau estava Quebrando na Europa O Galileu Era só mais uma Peça Isso aí O Galileu Ele Eu vou falar De três aspectos Da teoria de Galileu É uma pena Que não dá para ver Nada mesmo Com esse Assim também Não adianta nada Né Pior Eu vou ter que escrever Em cima Então vou fechar Então o Galileu Ele trabalhou Com Alguns temas Que envolvem A gravitação O primeiro deles Eu já falei Numa apresentação Para vocês Esse aqui É o diálogo Sobre os dois principais Sistemas do mundo E o primeiro sistema Do mundo Que ele Que ele fala A respeito É sobre a queda livre Sobre queda de corpos E Bom Aí o que o Galileu Argumentou Nesse Diálogo Esencialmente envolvendo Envolvendo três personagens Mas Envolvia o Saul Iate E o Simplício Principalmente E Então o Saul Iate Ele falava Era o Galileu Ele Eu já falei isso Para vocês Mas ele falava Olha só Dois corpos Com massas Distintas Eles caem No mesmo tempo Cair O tempo de queda Não tem nada a ver Com a massa Aí o Simplício Falava Isso é absurdo Aristóteles dizia Que não Isso é impossível Aí o cara Não, não Eu tenho um bom argumento Aí o argumento Do Galileu Eu acho fantástico Tem a ver com geometria Analítica Tem a ver com Álgebra linear Tem a ver com o fato Que quando você soma Dois iguais E isso dá Um terceiro Dois caras Semelhantes E dá um terceiro Cara semelhante Quer dizer O espaço vetorial É fechado Você soma Dois vetores E dá um vetor Um terceiro vetor Que é comparável Então você soma Dois caras E dá um terceiro Cara que é comparável Você acaba impondo Restrições ao sistema Aí o Galileu Argumentou o seguinte Olha Imagina que Você está me falando Que um corpo Com a massa Mzona Ele cai mais rápido Do que um corpo Com a massa M Com a emisão Maior que a emisinha Porque se eu colocar Aqui o chão Esse cara Ele vai chegar aqui Primeiro do que esse cara Aí você fala Bom, então Porque você diz Que a massa É que manda No tempo de queda Aí você fala O seguinte Junta esses dois caras Amarra eles dois Junta eles Tá Então o que ele fala É Amarra esses dois caras Agora Esse M Amarra ele E aí você está falando Que bom Esse cara Ele tem a vontade De cair Maior do que desse cara Tem a ver com a massa Eles falam em termos De vontade Tinha uma vontade De cair Uma violência Tinha mais vontade De cair do que esse Porque ele tem a massa Maior Mas peraí Eu juntei Esse corpo junto Você está dizendo Que esse cara Como ele cai mais devagar Que esse Esse cara Ele vai retardar A queda desse Então digamos Que esse cara Ele cai Em dez Segundos Em seis Segundos Isso aqui não funciona Em seis Segundos E esse que cai Em dez Segundos Quando eu juntei Esse cara Vai retardar Esse Porque ele tem Menos vontade De cair Então Por um lado O tempo de queda Desse corpo junto Ele vai estar Entre seis e dez Porque esse cara Está retardando esse E por outro lado Esse cara Está acelerando esse Então ele vai cair Mais rápido do que seis Então ele vai cair Mais devagar que dez E mais rápido que seis Mas peraí Quando eu juntei Emizão com emizinho Eu formei um novo corpo Com massa emizão Mais emizinho Que é mais pesado Do que esse cara E pelo seu argumento Ele tinha que cair Mais rápido que esse cara Então esse corpo Com massa emizão emizinho Tinha que cair Num tempo menor Do que seis segundos Mas peraí É entre seis e dez Ou é menor que seis Isso é um absurdo Então Não pode Não pode depender da massa Esse é o argumento Do Galileu Nos diálogos Tá E aí É claro que Esse é o argumento É o argumento É o argumento Aposterior O Galileu Era acima de tudo Um empiricista Ele observava Ciência sobre observação Ele observava 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 Ele fez um monte De testes Na torre de Pisa Torres enormes Pelo que se conta Da época Parece que era muito perigoso Você sair de prédios altos Na Itália na época Porque Todos os filósofos Estavam fazendo Esses testes De queda livre Então Você poderia ser atingido Na cabeça Com isso Então O Galileu É o primeiro Cara a argumentar Fala assim Olha A queda do corpo O tempo de queda Não pode depender da massa Esse vídeo Que eu já mostrei Para vários de vocês Mas É uma pena Que não dá para ver Porcaria nenhuma Deixa eu abrir aqui Isso aqui é um teste Da lei de Galileu No maior tubo de vácuo do mundo Aqui tem uma bola de bolicha E aqui tem uma pena É muito ruim Pena que está O vídeo Não dá para ver nada Com esse vídeo Mas aqui está a bola Aqui está a pena Né A bola e a pena Andando junto E eles chegam lá No mesmo tempo Tá Então Eu acho esse vídeo Fantástico Então Essa é a primeira Contribuição Para o Galileu Para a teoria Da gravitação Ele falou Olha A queda de corpos Não depende Da O tempo de queda Dos corpos Não depende da massa É claro Que ele estava Ele entendia Sobre o atrito Ele escreveu Muito sobre atrito E Ele calculou Velocidade terminal De corpos Por causa do atrito Etc Etc Ele Ele O motivo Pelo qual isso Era estudado E era financiado Acima de tudo É porque Quando você vai Atirar em alguém Aqui é o Angry Galileu Angry Birds Do Galileu Ele Você vai atirar em alguém A trajetória A trajetória parabólica Imagina que você quer Fazer guerra Com alguém Você vai Você quer saber Atirar Você quer saber Atirar Aliás A grande virada Em termos de Forças Entre Europa E o E o E o E o E o E o islamismo Você tem que entender Que Os Estados Sobre Não era o Estado Mas Os Os Imperadores Islâmicos Os califados Eram mais poderosos Que os reis da Europa Por muito tempo E assim O que foi Realmente O que mudou muito A equação Foi que os europeus Aprenderam a atirar bem Então As armadas Dos califas Eram muito maiores Do que as armadas Dos estados europeus Mas Os europeus Sabiam atirar Então Enquanto os caras Estavam jogando Bolas De ferro Os europeus Estavam Atirando Ogivas Atirando ogivas Eles sabiam Atirar Eles sabiam Exatamente Como Onde A A bala ia cair Por questões de atrito É mais difícil Do que você imagina O Galileu Ele estudou muito Essa trajetória Parabólica E Bom Aquela lei Que você aprende No colégio Deixa eu jogar Isso aqui fora Aquela lei Clássica Lá do colégio Isso aqui Já era conhecido Pelo Galileu Isso não é Newton Isso é Galileu Então Segundo A grande Contribuição Do Galileu É que Não só queda Livre Horizontal Vertical Mas ele também Estudou muito Os Arremessos Descreveu Com perfeição E a terceira Grande Contribuição Do Galileu Não dá pra ver De novo Mais uma vez Mas aqui Eu juro pra você Tem uma figura Que é o Bom Não dá pra ver Não dá pra ver mesmo Não vê nada Enfim É uma figura Do Galileu Com Seu telescópio O Galileu Ele aprimorou Os telescópios Holandeses Mas Enfim Essa história De quem inventou O telescópio É complicado Certamente Não foi o Galileu Mas ele Ele aprimorou Bastante Mas ele Certamente Foi o primeiro Cara que Com sucesso Apontou Telescópio Para os céus Ele começou A observar A lua Começou a observar Júpiter Então ele Ele apontou Os telescópios Para os céus E Isso aqui É Júpiter Com as suas Três Com quatro luas E ele Ele viu Júpiter E viu as luas De Júpiter Orbitando Júpiter Tá E aí Isso já começou A A pôr em xeque O geocentrismo Porque ele está falando Olha só Está vendo Na verdade Júpiter Tem luas E essas luas Elas orbitam Em torno Dela Assim como os planetas Orbitam Em torno do Sol Mas isso não Isso não era Definitivo Isso não foi Definitivo Para essa história Aqui tem um pouco Sobre as fases Da lua O Galileu Ele observou demais A lua Então Aqui Você está Na parte crescente Da lua Então Ela vai girando Ao retorno da terra Até chegar aqui Do outro lado Ela é A lua cheia Porque ela está pegando Todo o Sol Toda a luz do Sol E aí vai Minguando O Galileu Ele entendeu Muito bem As fases da lua Mas isso já era Bem conhecido Mas o que não era Tão conhecido É que Vênus Também tem fases Então o Galileu Observou as fases De Vênus Vênus tem fases Como a lua Tem fases Crescente Minguante Cheia Etc Aqui está Uma animaçãozinha Uma figurinha Aqui está o Sol Aqui está a Terra Isso aqui é a visão Ptolomaica O Sol está aqui Orbitando a Terra A Terra está aqui parada E Vênus Está na trajetória De Vênus E rodando Fazendo aquela Aquela coisa maluquinha Que a gente viu no início Quando você faz isso Você não consegue ver Todas as fases de Vênus Porque só tem uma fase Crescente aqui Nova Crescente Nova Crescente Não Vai ficar preso Na visão Do Galileu Copérnica A Terra está no centro Quer dizer A Terra está orbitando o Sol Que está no centro E aí Vênus Está orbitando o Sol E aí você vê Crescente Quarto Crescente Nova Todas as fases de Vênus Isso essencialmente Fechou Fechou a questão Se você quer explicar As fases de Vênus Você tem que ir para a visão Do Copérnico Isso não Tem opção Então essas são as três Grandes contribuições Do Galileu Para Porque a gente está se propondo A discutir hoje Que é A Estilégio de Gravitação Tem muita gente Que boa Que veio por aqui Nesse caminho De Galileu Até Aquela O Galileu Esse cara era Contemporâneo Do Galileu O Kepler Ele Trabalhou junto A um Grande Astrônomo Que observou demais Os céus Ele era um Cara rico O Tico Braha É um Dinamarquês Milionário Que se dedicou A observar os céus Ele observou os céus Obcecadamente E anotou Todas as trajetórias De todos os planetas De todos os cometas De luas Obcecadamente Obstinadamente Para a vida inteira Então ele O que ele fez Foi juntar Uma quantidade Absurda De dados astronômicos Tá E o Kepler Teve acesso A esses Dados astronômicos E ficou ali Observando 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 Até Achar um padrão Eu acho que Essa é a maior História De reconhecimento De padrões Da história Da humanidade O cara Ficar olhando Uma série Imagina Papéis E papéis Com números E com números E dali Ele Escrever As trajetórias E falar Cara Isso é uma Elipse Então esse é o maior Certamente É o maior Reconhecimento De padrões Da história É maior Do que qualquer Coisa Que foi feita Na segunda guerra Mundial Com certeza Foi uma coisa O cara Com o olho dele E com a imaginação Dele Ele viu Mais do que todo mundo O Kepler Publicou Esse livro Onde ele Fala das leis de Kepler Os cientistas Malandramente Eles omitem A quarta lei de Kepler Que é errada Então são três leis de Kepler São quatro leis de Kepler O Kepler passou quase Depois que ele fez isso Ele passou o resto da vida dele Tentando Provar A quarta lei de Kepler Entender a quarta lei de Kepler Que era falsa Se tivesse uma máquina do tempo Eu voltaria E falava Não, peraí Faz outras coisas úteis É, foi útil Mas Essas são as três leis de Kepler Essas são verdadeiras O Kepler É um tipo de Eu acho isso muito interessante O Kepler Quando publicou Esse livro O prefácio Procura depois lá Prefácio, livro, Kepler Em inglês, tá? O Kepler Ele falou assim Eu vou falar aqui Nas minhas palavras Mas é algo desse tipo Assim Eu fui abençoado Porque eu descobri A chama da verdade Eu enxerguei A frente de todos E se ninguém hoje É capaz De entender o que eu fiz Em cem anos Ah, de existir um homem Inteligente o suficiente Para entender o que eu faço Porque eu fui ungido Pelos deuses E assim Uma coisa completamente Um pouco Megalomaneco É legal O Kepler A primeira lei de Kepler Diz o seguinte Cada planeta Ele Ele revolve em torno do Sol Ele dá a volta Em torno do Sol Em formato elítico Com o Sol Habitando Um dos focos Dessa elipse Então o sistema planetário Ele deveria ser Algo assim E o Sol Ocupando Um dos focos Dessa elipse Imagina o cara Olhar um monte de papel Ali E falar Cara Tá aqui São elipses Segundo a lei de Kepler A linha Reta Que une o Sol Ao planeta Vai áreas iguais E tempos iguais Então Aqui Sei lá Mercúrio Demorou Sei lá Um mês Para passar daqui Para cá Dois meses E depois Demorou Dois meses Para passar Daqui Para cá Então Essas áreas São iguais Imagina Que loucura Isso O cara Olhar um monte De papel Ali E falar Pô As áreas São iguais Sério São áreas Varridas Na elipse Não é um triângulo Na elipse Você sabe calcular Seção de área De elipse Provavelmente não Bom Kepler Ele sabia E sabia Enxergar no meio Daqueles papéis E o terceiro Os quadrados Dos períodos Orbitais Do planeta O período orbital É o tempo Que ele leva Para Para dar A volta completa Os quadrados Dos períodos Tá Eles são Proporcionais Tá É uma constante Aqui K Ao cubo Do semi-eixo Maior Da órbita Então aqui Tem o semi-eixo Maior Então Estou aqui Com a elipse O semi-eixo Maior Está aqui Ao cubo É assim O semi-eixo Maior Você pode achar Que essa é a lei Mais inútil De todas Que você pode Falar Meu Deus O que está Acontecendo aqui Mas É Mas não é não Essa lei É a lei Que inspira O Newton Para fazer A lei Do inverso Quadrado Da distância Então assim Essa lei Na verdade Ela é bem Bem importante Mas a gente Não vai falar Dela hoje Aqui está A figura Então Essa segunda Lei de Kepler Então a primeira Lei de Kepler Diz que São elipses A segunda É Varre áreas Iguais Em tempos Iguais Então 1T É 2T 3T É 4T Certinho Funciona como se fosse Um relógio Talvez aqui Vale um comentário Porque Como é que se define Tempo Qual é a definição De Segundo Como é que é a definição Disso Qual é a definição De metro Qual é a definição De quilo Onde é que Como é que se define Essas coisas Oi Onde é que é Hoje Qual é a definição De quilo Hoje Uma esfera De silício Uma esfera De silício Não é trivial E de tempo Segundo Decaimento De um certo ato Agora a gente Está falando De Século XVII A hipótese A hipótese Atômica Era só uma hipótese A hipótese Do Galileu Aliás Aliás A primeira confusão Que o Galileu Arrumou na vida Com a igreja Foi sobre a hipótese Atômica Ele falou É aqui Acho que tem uns átomos Aí ele falou Não Aristóteles Falou que não tinha átomos Aí ele falou Então Não está mais aqui Definei tempo Não é trivial Tem algumas constantes Como velocidade da luz Que você pode Mas também ali Não adiantava Meu ponto é Não tem uma Você está livre Para escolher o tempo Que você quiser A unidade de tempo As leis da física Não deveriam depender Da unidade de tempo Que você escolhe A gente já falou sobre isso Naquela palestra Imagina Que você tem Uma unidade Um sistema de unidades Mágico Que as leis da física Valem E outro sistema Que ela não vale Isso seria ridículo Certo Então O Newton Entende isso E ele vai usar isso Muito bem Tá Esse aqui É o senhor Não dá pra ver Claro Mas é o senhor Isaac Newton É O Isaac Newton Ele Ele nasceu No mesmo ano Que o Galileu Morreu Então E como Como tem um espaço De alguns meses Se você acredita Em reencarnação Eu acho que O Galileu morreu E já nasceu de novo Ele já caiu E já subiu Caiu porque A igreja Falou que ia pro inferno Então O Isaac Newton O Isaac Newton O meu ponto é Existe uma continuidade Das bravas Entendeu O Newton não estava lá E caiu uma maçã Na cabeça dele Não Não caiu uma maçã Na cabeça dele Quando a praga A peste Estava espalhada Pela 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 Inglaterra E ele teve que ficar Recluso Anos e anos E anos Da sua vida Na sua casa Então ele Chutou o balde Meia pra Cambridge Ficava em casa Tá O orientador dele Era o Isaac Barrow O cara que inventou O teorema fundamental Do cálculo Então É outra coisa Que eu quero deixar claro O Newton Inventou o cálculo Inventou o cálculo Derivar igualar a zero Fermat já fazia Tá Teorema fundamental do cálculo Orientador do Newton Já tinha Tá O que o Newton fez Foi pegar o cálculo E aplicar Brutalmente bem Né Ele falou É achar uma certa Universalidade Na natureza Onde o cálculo Era uma Era a linguagem Apropriada Isso ele fez muito bem Tá Ele fez isso A maior obra dele Que Onde ele faz isso Melhor É É o Princípia Né O Nível publicado Aqui tá 1686 Eu sempre achei Que era 1687 Preparando essa palestra Eu vi aqui Então 86 Aqui Né É Só pra deixar claro 1688 é revolução gloriosa Né Bill of Rights Na Inglaterra É o surgimento Da democracia moderna Enfim O meu ponto é O pau tava quebrando Isso é uma confusão É um caldeirão cultural Desgraçado Na Inglaterra Tá Em Cambridge Nessa época Tinha o Barrow Tinha o Hook Que entre outras coisas Inventou o microscópio E o Hook Ele Bom Vocês conhecem o Hook Da lei de Hook Né A De certa forma O Hook já tinha Uma equação Diferencial De segunda ordem Que envolvia Força Massa Aceleração Isso o Hook já tinha Tá Então não é que o Newton Também Do zero Veio com as leis de Newton Isso tava sendo discutido Na academia Tá Não só na academia Porque Só pra deixar claro A academia Nessa época Ela estava Muito a serviço Mesmo do Estado Então era Problemas relevantes Chama o Hook No grande incêndio De Londres O Hook Só pra ver Essa história interessante Teve um grande incêndio Em Londres O Hook Ele quis fazer Uma pesquisa estatística De Danos E etc Ele foi de casa em casa Foi de casa em casa Ele visitou milhares De casa Assim Então A academia Naquela época Era algo muito diferente Do que é hoje O Halley Que é dessa época Também O cometa Halley Ele Já tinha claro Pra ele Que as trajetórias Dos cometas Eram cônicas O cometa Halley Dessa época Ele era amigo do Newton Dos grandes amigos do Newton E o Hook falava Não, tudo bem O que você está falando É meio que óbvio Porque As trajetórias Dos planetas São São cônicas E satisfazem O que o Halley Entendeu É que ela era cônica E a força Atuando Era Proporcional Inverso ao quadrado Da distância Mas é um pouco que o Newton Que eu vou provar hoje O Hook falou Não, mas isso vale Para os planetas também Aí o Halley falou Não, não Só vale para os cometas Ele achava que isso Era uma coisa só dos cometas Uma grande propriedade dos cometas Aí ele foi lá Perguntar ao Newton Falou Newton Os planetas Eles A força que muda A velocidade dele Tem a ver com o inverso Do quadrado da distância O Hook está falando Que tem Aí o Newton falou Não, tem Eu já provei isso Só que o Newton Na época Ele não estava mais Interessado em física Na época Ele estava interessado De alquimia Ele não queria saber De nada Ele já tinha feito O que ele tinha que fazer Ele já tinha publicado Sobre fluxo Ele não queria saber Aí a história É que o O Halley Falou Não, cara Você tem que publicar isso Porque E assim O livro O princípio É um pouco Uma encheção de saco Do Halley O Halley ali Se não tivesse o Halley Para falar Publica esse negócio Provavelmente A gente não ia ter isso Porque era uma época Meio obscura da série O trabalho era dele Então Nesse livro Eu botei A primeira lei de Newton As três leis de Newton Que a gente aprende na escola Esse é um nome Meio estúpido Para o que ela é Porque não são três leis É uma lei De Newton É uma lei de Newton A primeira lei diz que Todo corpo Continua em seu estado De repouso Ou de movimento Ou de movimento Uniforme Uma lei reta A menos que ele seja Forçado a mudar Daquele estado Por forças aplicadas Sobre ele Então Se ninguém encher meu saco Eu vou continuar Fazendo o que eu estou fazendo A menos que tenha Atrito Alguém me empurre Um corpo Movimento Retiro e uniforme Ele vai continuar em movimento Retiro e uniforme A menos que tenha uma força Para alterar O movimento dele Essa lei Não é de Newton É a lei de Galileu Então Isso é a primeira lei De Galileu Não é a lei de Newton A segunda lei de Newton Não é uma lei também Porque é uma definição Ele diz que A mudança de movimento É proporcional A força motora imprimida E é produzida Na direção de linha reta Na qual aquela força É imprimida Isso é definição de força Não chega a ser uma lei Ele está definindo força Então O que ele está falando O que tem aqui Realmente de relevante Na segunda lei de Newton É Que está bem secreto aqui É o seguinte Se o corpo tiver em movimento Uniforme A menos que ninguém Perturbe ele Ele vai continuar Em movimento uniforme Com a mesma velocidade Se você viu Esse corpo se movendo É porque alguém Perturbou ele Ele do nada Sozinho Não pode fazer isso É impossível Isso é a primeira lei de Newton A segunda lei de Newton Diz o seguinte Olha Se a mudança Do vetor Do Da quantidade de movimento É essa Antes ele estava indo para cá Agora ele está indo para cá É porque teve alguma força Que foi aplicada Nesse corpo Para ele agora Se mover nessa direção Aí você pode se perguntar Pô, mas Que força é essa? O que ele está falando é Que essa força Ela Ela tem que ser obtida Através De De uma soma De vetores O que ele está provando aqui O que ele está propondo É que a soma de forças É dada pela regra Do paralelogramo É isso que ele está falando Isso não é trivial Hoje a gente está muito acostumado A gente foi esmagado na escola E a gente acha que a regra do paralelogramo É a boa Repara que não tem nenhum sistema de coordenada Aqui não tem nada Esquece o sistema de coordenada Estou falando que eu estou assim Agora eu estou assim Cara É porque alguma força veio aqui E me empurrou De tal forma que a minha velocidade Virou essa E eu sei qual é A magnitude dessa força Isso tem a ver Com esse preenchimento Desse paralelogramo Então A segunda lei de Newton Ela não é Ela não é uma lei Ela é uma definição É definição de força É definição de como forças Agem Sobre corpos Vou deixar claro aqui Mudança de movimento É o que a gente chama Mudança de movimento Mudança de quantidade de movimento Isso é o que a gente chama de aceleração Então Vamos voltar as raízes Para a gente Aceleração É mudança de velocidade E massa Mudança de quantidade E movimento Então se algo estava assim E depois estava assim Você mudou o vetor velocidade Essa mudança Só pode ser causada Algum agente externo Causou ele E você sabe A magnitude desse cara Você calcula através Da regra do paralelogramo Então essa é a segunda lei de Newton A terceira lei de Newton É a única lei de Newton É realmente a lei É uma lei E é de Newton A primeira lei é uma lei Só que é do Galileu A segunda lei É do Newton Mas não é uma lei E a terceira É uma lei E é de Newton Que é A ação e reação A gente É que é mais usado No dia a dia Nas conversas Com as pessoas A ação e reação Bateu, levou Mas Toda a ação Tem sido uma reação oposta Igual a densidade Recentemente Quem foi que falou isso? Alguém fez uma prova aqui Acho que foi no IEM Que tinha um cara Um gigante Em cima de um navio Soprando uma vela E aí tinha que Ah, foi no IEM Foi na mecânica O Daniel Cruz Ele falou Tem um gigante Dentro do navio E o gigante Sopra a vela Do navio E aí pergunta-se Qual é a velocidade Mudança de velocidade Do navio E o Daniel falou Que muita gente errou Muita gente falou Calculou Três nós Por segundo Três nós Três metros Por segundo A lei de reação E reação Diz que Não tem freeland Não tem lanche Grátis Não vai Você vai soprar A força que vai Empurrar a vela Vai empurrar o gigante Para trás Aí vai ficar parado Então é De alguma forma O ENEM Não está selecionando Muito bem Não sei o que está acontecendo Newton e as maçãs de Newton Então Uma coisa que o Newton Fez muito bem Foi ligar Galileu com Kepler O que o Newton Entendeu Que Provavelmente Quase ninguém Antes dele Entendeu Foi o seguinte Ele falou Olha Tem aqui um Jogador de beijos Que está rebatendo Dois maçãs de Newton Tá É O tempo De queda Da maçã É igual Não importa Se ele jogou Forte ou fraco Tá ok? Isso está claro Para vocês? Né Porque O que o Galileu Já fazia muito bem Era decompor Um movimento Ele fala Olha Esse movimento aqui Ele é uma composição De um movimento Nessa direção E um movimento Nessa direção O que faz cair É o nessa direção E isso só depende Da gravidade Não tem nada a ver Com a força do rebatedor Para cá Então se ele bater Perfeitamente horizontal O tempo de queda É o mesmo Tá Isso é Galileu Aí o experimento O que você faz É o seguinte Tá tudo bem Mas Isso vale Se isso aqui For plano Se isso aqui Decai Deixa eu Fechar aqui Que eu vou desenhar Se isso aqui Decai Se esse cara Aqui decai Aí não Porque Esse aqui Ele tem que percorrer Mais Mais distância Para baixo Então isso tudo vale Se for plano Se for curvo Não é verdade Aí Vamos forçar a barra Vamos fazer O seguinte experimento Pega esse super Rebatedor de beisebol Ah meu Deus Por que? Vamos É não Pega esse super Rebatedor de beisebol É porque Eu também Não confio nele Mas vamos lá É 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 Vamos forçar a barra E vamos botar esse rebatedor Lá no Polo Norte E vamos botar É o Chuck Norris É um cara muito forte Rebatedor Se ele rebater muito forte Como é curvo Esse cara demora mais tempo E mais tempo para cair No limite Que ele rebate brutalmente forte Ele Essa maçã não cai mais Porque ela Ela passou ali do raio de curvatura E aí ele falou Cara Então é o seguinte Planetas orbitando ao redor do Sol É o mesmo fenômeno De uma maçã caída no chão É a mesma coisa É igual Graças ao Chuck Norris Chuck Norris Ele conhecia o Chuck Norris na época Aí ele falou Pá Oi E a maçã está girando É É Tá Então essa ligação entre Então o que o Newton falou Cara Não tem nada de especial De mágico De cósmico De incrível Na lei da gravitação Na Na Em corpos Revolvendo o Sol Isso é só A gravidade E E o interessante da gravidade É que ela é uma força Que ela age Não importa A que distância você esteja Não importa onde você Você não pode fugir da gravidade Você não tem como fugir É impressionante No dia a dia A gente usa expressões Que tem a ver com gravidade Você fala Pô, tu está meio para baixo Estou meio deprimido Pô, está meio pesado É, o semestre está pesado Já reparou? Né? Vamos ver no mundo A gente vive na lua Tá? A gente não ia usar Pô, o semestre está pesado Provavelmente o jeito de falar Ia ser diferente A gente não ia falar Que está pesado Que eu estou para baixo Acho que é difícil levantar É muito difícil Como diria o Mark Twain Que tem uma frase Tem duas coisas Que você não Você não pode fugir Da morte E dos impostos E bom E tem o terceiro A gravidade Você não pode fugir Da gravidade mesmo Você não tem o que fazer Você não pode se isolar Você não pode entrar Numa Entendeu? Numa caixa E falar Agora eu não tenho gravidade Não é preciso Você pode fazer Alguns truques Mas a gravidade Vai estar lá Te puxando De alguma forma Né? O Então a primeira proposição De Newton Eu vou só falar Duas proposições Esse livro tem Dezenas de proposições Então eu vou falar Só de duas Bom, então nessa palestra Deixa eu falar O que eu estou fazendo Eu vou falar Eu vou Eu vou falar De duas proposições Originais mesmo Que estão lá No livro do Newton Né? A primeira É a seguinte Ele fala o seguinte Seja S um ponto fixo E P uma partícula Se movendo tal Que as únicas forças Atuantes sobre P Apontam a direção De uma reta Conectando S a P Então é o seguinte O que ele está falando Isso aqui apaga? Aqui apaga Aqui apaga Então o que ele está falando É o seguinte É S é um ponto fixo É o nosso É o Sol S é o Sol Tá? E aí tem um ponto P Que é uma partícula Que está Se movendo Aqui não tem palavra Planeta Aqui não tem Sol Não tem nada É uma coisa geral É um ponto fixo É S E você tem um ponto P E aí está falando o seguinte Olha A única força Atuando Em P Está na direção Da reta Que liga P a S Não tem mais nenhuma outra força Então a trajetória de P Reside sobre o mesmo plano Tá? Porque isso aqui é tridimensional Então Eu quero estudar esse tipo de movimento Certo? Então ele está no mesmo plano Então ela não fica assim Tá? E a área varrida por uma reta Conectando S a P Será a mesma para intervalos de tempo iguais Então É a lei de Kepler Essa área aqui Se passou um certo tempo T É igual A essa área aqui Se passou o mesmo tempo T Então o que ele está falando é o seguinte Olha A lei de Kepler Sobre áreas Segundo a lei de Kepler Ela Só tem a ver com o fato Que a força é central Tem a ver com mais nada Mais nada Não tem a ver com ser planeta Não tem a ver com nada Se a força é central Se a única força que existe É dessa partícula que está se movendo Em um ponto fixo Então ele varre áreas iguais e tempos iguais Ponto Ele não está falando nada sobre a natureza da força Você pode fazer isso Sei lá Com Usando forças eletromagnéticas Você pode botar uma partícula carregada aqui Aqui um Indutor aqui Alguma coisa do tipo Capacitor E ficar trocando aqui Mexe Mexe na intensidade da força Não importa Ele não falou nada sobre a intensidade da força Ele não fala que a força Tem magnitude constante Porque nem é constante Ele não fala nada sobre a magnitude da força Ele não fala nada Se você ficar Se você colocar aqui Um Sei lá Um capacitorzinho aqui E uma partícula P carregada E o cara ficar assim se movendo Você liga Liga e desliga Aumenta a potência Diminui a potência Vira a repulsor Vira a trator Você faz o diabo Não importa Ele varre áreas iguais em tempos iguais Não tem nada a ver Com o planeta Com gravidade Com nada Só tem a ver com o fato Que a força é centavo Essa é a preposição 1 Do Newton Eu vou dar uma ideia Ah tá É a segunda coisa Que eu não falei Eu não vou usar cálculo Em nenhum momento Então a gente só vai usar geometria Claro que as coisas Que vão valer no limite Então É Aguenta firme Então O primeiro argumento é o seguinte Tá Suponha que a força está desligada Esse é o ponto fixo P está aqui se movendo E A força está desligada Eu desliguei a força Eu desliguei a gravidade Tá A partícula continua se movendo Então em tempos iguais Ele vai ter bases iguais Esse triângulo Ele andou daqui pra cá Se ele andar mais um pouquinho Ele vai cair Sei lá Vai cair Aqui Um certo ponto C aqui Tá Bom A área desse Desse triângulo Eu estou comendo Não vou escrever aqui não Porque eu Acho que nunca mais vai apagar Mas a área desse triângulo Né É igual A área desse triângulo aqui SBC Porque tem a mesma base E tem a mesma altura Certo Então se você não ligar a força Barre áreas iguais Em tempos iguais Beleza Só que aí Eu Isso é sem graça Eu vou ligar a força Eu liguei a força Então antes Antes ele andou aqui Sei lá Em um segundo Sem a força ligada Ele Andaria mais um segundo pra cá Né Mais essa distância Essa distância igual a essa Aí você teria essa área Só que eu liguei a força E a força é central Vai na direção de B pra S Então ela tá andando aqui Aí eu falei Liga a força Aí Tem uma força aqui Que vai mudar O movimento Bom A velocidade Anterior era essa Você ligou essa força pra cá O cara agora Ele vai andar nessa direção E nessa quantidade de tempo Ele vai acabar chegando aqui Tá E aí o que eu tenho que provar É que Eu vou apagar aqui Eu vou escrever aqui com medo Mas enfim Que esse triângulo aqui Entendeu? Agora ele varreu daqui pra cá É tudo infinitesimal Tá Isso é no limite Que ele só andou um pouquinho Essa área aqui É igual a essa área aqui Tá É isso que a gente É Tem que provar Bom O que a gente provou antes É que Essa área aqui É igual a Essa área aqui Desse triângulo aqui Tá Sem força O triângulo era esse A gente falou que Essa área era igual a essa O que eu tô falando É que Essa área É igual a essa Mas essa área É igual a essa É fácil de ver isso Porque eles estão Sobre o mesmo Paralelogramo Certo? Esse triângulo Esse triângulo aqui Tem a mesma base E a mesma altura Tá Só pra lembrar Como você calcula Como você calcula A área de triângulo A área desse triângulo É igual a área desse triângulo Que é igual a área desse triângulo É base Vezes altura Sobre 2 Tá Então Esse triângulo aqui Tem a mesma área desse triângulo Mas esse triângulo aqui Pretinho aqui É a mesma área desse triângulo Então A gente provou o que a gente queria Esse triângulo Tem a mesma área desse triângulo Então Se você Se você liga a força Infinitesimalmente A área varrida É isso aqui Só liguei Naquele momento Depois desliguei E aí você Ganha a lei de Kepler Ele varre áreas iguais Em tempos iguais É Falta rigor Infinitamente Mas é isso mesmo Tá É No curso de cálculo 2 Eu não sei quem é que vai dar Talvez seja eu Não sei A gente faz Eu costumo fazer Você prova Você demonstra Você joga lá e demonstra Tá É Não é a intenção hoje A intenção é só Só usar a geometria Tá Essa é a demonstração do Newton Tá Então a proposição 1 Do princípio É isso É isso Com essa figura Tá Será que apaga? Apaga Apaga Beleza Então tá Então essa é A primeira proposição do Newton A Então O Newton Falou o seguinte Olha Barrer áreas iguais Mas em tempos iguais Só tem a ver com o fato Que o Sol tá parado A Terra tá se movendo E a força gravitacional É central É na direção Da Terra pro Sol Eu tô assumindo aqui Que a Terra e o Sol São pontos Por isso Por isso que varre áreas iguais E tempos iguais Bom Então você tem um bom relógio Se você consegue calcular As áreas varridas Você sabe quanto tempo passou Então Esse é o nosso relógio Esse é o relógio do Newton Tempo pra ele É área varrida da elipse Isso é tempo Pra ele Tá ok É uma unidade de tempo Tão boa como outra qualquer Tá E ele vai usar isso muito bem Ele usa isso Extremamente bem Agora o que eu vou fazer É Eu vou mostrar uma série de Propriedades clássicas Das cônicas Que era muito conhecido dos gregos O livro está compilado No livro do Apolônio De Perga O Apolônio O Newton era fã Número um do Apolônio Tem várias citações do Apolônio Ele amava o Apolônio Ele falou que passou a infância dele Estudando Apolônio E Eu nunca li o livro Mas todo mundo que eu conheço Que já leu Acha que É um dos grandes clássicos Da humanidade Da humanidade Não tô falando da matemática Da humanidade Shakespeare Apolônio É isso Mas é Claro que é É comparável É isso mesmo É um grande clássico Da humanidade É O Apolônio Ele Adiantou A revolução Da geometria analítica Em Espera aí Vamos ver aqui Apolônio Cento e nove Duzentos anos Mil e seiscentos Em mil e oitocentos anos Então Entendeu Se os espartanos Não tivessem destruído Completamente Civilização grega E enfim E tudo Tivesse degringolado Provavelmente a gente Sei lá Ia estar em carros voadores Ou sei lá O morto já também Uma bomba no clima Enfim não sei Eu não sei o que que daria Mas Teve um gap Da humanidade aí Que Foi muito infeliz Se a gente pegasse Ali do Apolônio E continuasse o trabalho Ficou muito tempo Teve que esperar O Galileu Falar Não vamos ler Esses clássicos gregos Que esses gregos Sabiam Então O O Apolônio Ele adiantou A geometria analítica A geometria analítica Os pais clássicos A geometria analítica São É bom Tem um monte de pais É difícil dizer quem é o pai Mas Dois grandes nomes Certamente O Descartes E o Luc Fermat São os dois grandes nomes Claro que tem um monte de gente Muita gente mesmo Que fez muita coisa importante Mas o que está por trás Do Da geometria analítica É que você Tem um sistema de referência Essa é a revolução Do Fermat e do Descartes Fala-se o seguinte Vamos descrever Os objetos matemáticos Como um sistema de referência Quanto que ele se move aqui Versus quanto ele se move aqui Então ele adotou Um sistema de referências O Apolônio Ele tinha um sistema de referência Então Apolônio É Então isso é uma elipse Isso aqui é o que eu chamo Do semi-eixo maior Isso aqui é o que eu chamo De semi-eixo menor E você pode descrever Um ponto P Qualquer na elipse Usando esse sistema de referência Isso o Apolônio Escreve no livro dele Isso é uma interanalítica 1800 anos antes de Descartes O sistema de coordenadas Ele colocou diversos sistemas De coordenadas Ele estudou De cabeça para baixo Estudou todas as propriedades Das cônicas Mas tem um sistema clássico De coordenadas Na elipse Vocês devem ter visto no curso Você pode colocar aqui dentro Uma esfera de raio B Do lado de fora Uma esfera de raio A E o seu sistema de coordenadas Ele é obtido dessa forma Você liga Um raio Saindo da origem Cruzando as duas esferas E você projeta Nessa direção Em cima de P E nessa direção Você volta Para o primeiro esfera Primeiro círculo Primeiro círculo Então Se essa coordenada aqui É A cosθ A senθ Isso aqui é B cosθ B senθ Essa coordenada é A cosθ B senθ Isso é uma maneira De descrever De parametrizar A elipse Isso aí Claro que ele não tinha Essa notação Não existia Essa notação Esquece É tudo escrito Ah O semieixo maior Do blá 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 Não tinha símbolo Aliás Os gregos eram horríveis Com símbolos Eles não tinham zero Imagina fazer uma conta Faz aí 577 Vezes 1990 Com algarismos Greco-romanos Escreve aí Você não consegue São muito ruins Com símbolos Os símbolos Não tinha esse símbolo Mas esse sistema De coordenada O Apolônio tinha Isso é a geometria Isso é a geometria analítica O Apolônio já tinha isso Essas esferas Vão ser Esses círculos Vão ser muito úteis Eu estou com esfera Na cabeça Por causa do Do livro Do Copérnico Enfim Então tá Então Para descrever Um ponto P Sobre a elipse Eu vou usar Esse sistema De coordenadas Malandro Tá Eu não sei Se vocês já chegaram A ver esse tipo de coisa Mas Se você ligar Uma reta Passando de P P Passando pela origem Aí o próximo ponto Que ele bate Na esfera Na elipse de novo Eu chamo de P' Esse P' Eu chamo de Um diâmetro Da elipse É um diâmetro Não é o diâmetro É um diâmetro É a elipse Aí você pode fazer o seguinte Pega A direção Ortogonal A Desse cara aqui Pontilhado Tá Então não é Do OP Ortogonal A Essa reta aqui Que dá A projeção correta Então aqui Ortogonal Liga esse ponto Aí pega esse ponto Aqui agora Projeta na elipse De novo Isso vai dar um ponto Q Agora pega uma reta E passa de Q Por O Pela origem Aí você vai ter Esse outro diâmetro Q' Isso é o que a gente chama De um diâmetro Conjugado A PP' Então Q' É o diâmetro Conjugado Do diâmetro PP' Tá Vocês viram isso no colégio? Não né? Pô, eu estudei no colégio bom Cara, eu não sabia não Eu achava que no colégio era ruim Mas Esse é o diâmetro conjugado Lema 1 Do livro do Newton E ele cita o Apolônio Então ele não demonstra Isso era conhecido Já na época Então Há 1800 Anos 1900 anos Antigo Tá Então é A tangente A elipse Em P É paralela Ao diâmetro conjugado De PP' Então quando você pega O diâmetro conjugado De PP' Esse QQ' Essa tangente É paralela Ao diâmetro conjugado Eu não vou demonstrar Nada disso Claro Tá Então lema 1 Lema 2 Qualquer corda Da elipse Paralela A tangente Em P É bisseccionada Pelo diâmetro PP' Quer dizer Se eu pegar Uma corda da elipse Que é paralela A tangente em P O diâmetro PP' Bissecciona Essa corda Tá Lema 2 Do Apolônio Lema 3 Essa é É a mais É bem interessante Se a corda Deixa eu G G' É paralela A tangente Em P E intersecta O diâmetro PP' Em M Então aqui tem um ponto M Tá Então isso aqui É paralelo a isso E intersecta PP' No M Tá Então Gm ao quadrado Sobre OQ ao quadrado É igual a PM P' M Sobre OP ao quadrado Então Tem uma razão Entre Os quadrados Desses comprimentos Tá Essa razão Dos quadrados Desses comprimentos É igual a razão Desse cara Vezes esse cara Sobre OP Isso é Apolônio Está no livro Do Apolônio Que eu comprei Na Amazon Depois de preparar Essa palestra Eu falei Eu preciso ter Custa tipo Oito dólares Vale muito a pena É na verdade Custa zero Se você for No projeto Gutenberg Apolônio Vai custar zero Você vai baixar A área do paralelogramo Aqui Isso aqui Eu não fiz o desenho Eu acho É não fiz não Ah fiz A área do paralelogramo Cujos vértices São os pontos finais De dois diâmetros conjugados Quer dizer Eu tenho PP' E Q' Aí você tem Esses quatro vértices A área do paralelogramo É igual a duas vezes AB Onde A É o semieixo maior E B É o semieixo menor Aqui pra mim Sempre A É o semieixo maior E B É o semieixo menor Durante todo o tempo Então Se você ficar Se você botar Outro PP' Aqui Pegar outro conjugado Dele A área do paralelogramo É 2AB Isso também Apolônio Apolônio sabia disso Aqui a gente vai Para os focos Na noção de foco Aqui é bom É uma das definições Da elipse Que você pode dar P é um ponto Sobre a elipse As distâncias F1P E F2P É constante Igual a 2A Tá Se você Botar aqui assim Isso que falta É o que falta Essa é uma das Definições de elipse Você vai lá Coloca aqui Os preguinhos Bota o barbante E vai Girando Aí você pode definir Da outra forma E obter isso Tá Esse é o mais fácil E o último P é um ponto Sobre a elipse Então a reta Que bissecciona O ângulo F1P F2 Quer dizer Eu tenho um ângulo Que liga O P tá aqui Aí eu ligo Aos focos Aí você pega Uma reta Que bissecciona Esse ângulo Então essa reta É perpendicular À tangente À elipse Em P Então se você Ligou os focos Pega a reta Que bissecciona Essa reta É perpendicular À tangente Esses são os seis Lemas do Apolônio Necessários Pra provar O que eu quero provar Isso tudo era conhecido Bom Essa última definição É o que dá Essa propriedade mágica Se você estiver Jogando um raio de luz Ele bateu em P Ele vai voltar Com o mesmo ângulo De incidência A essa direção aqui E vai cair Certinho lá Em F1 Então se você Fizer isso Pra vários pontos Se você sempre Mandar um raio de luz Dentro de uma elipse Tem um espelho Ali dentro Você sempre vai Cair no No outro foco Essa é É por isso que Chamo de foco Na verdade Lema 7 É o último E esse não é do Apolônio Esse é do Newton E o Newton prova Seja é O ponto de interseção De F1P E O Conjugado O diâmetro conjugado Então é É esse ponto aqui Tá Então eu estou lá Com meu pontinho P Meu planeta Eu ligo ao foco F1 Onde está o Sol Tá Pego O diâmetro conjugado Esse ponto de interseção Ele Ele Quando você pega A distância Desse ponto de interseção Pra P Essa distância É igual A É a distância É o semi-eixo maior É meio chocante Mas é verdade Tá Oi Depois do terceiro Lema Eu já não estou mais surpreso Com nada Sim, sim Os outros São um pouco Você olha E meio que vê Esse você não vê Exatamente não Eu pelo menos não consigo olhar E falar Ah Ah, é óbvio Só podia ser O outro O Lema 3 também É complicado Daquelas razões Você tem que usar Uma semelhança de triângulo Meio invocado Aqui Esse aqui O Newton prova Eu acho que De repente A gente prova também É, dá pra provar Então A demonstração do Newton É Então isso aqui é A A demonstração é o seguinte Ele Ah Deixa eu ver se é isso aqui Tá Tá bom Então o que ele faz É o seguinte Pega uma reta Que liga Que é paralela A QQ' Saindo de F2 Essa semirreta E Indo até F1P Tá E chama I Esse ponto de interseção Então essa reta aqui É paralela a essa Embora não pareça Mas é Então essa reta aqui É paralela a essa E chama isso aqui de I Tá E aí O lema 1 e o lema 6 Claro que vocês não vão lembrar Mas o lema 1 Ele Ele diz o seguinte É A reta tangente aqui É paralela A QQ' E portanto É paralela A IF2 Tá Então o lema 1 Ele diz o seguinte Olha É Tem uma tangente aqui Essa tangente É paralela A esse cara E eu Por construção Também é paralela A esse cara aqui Tá É E esse cara aqui Pelo lema 6 Ele Ele Bissecciona Esse ângulo aqui Tá Então Tá Então assim Aqui tem uma tangente O que importa é que Esse cara aqui Ele bissecciona Esse Esse ângulo E aí Por bisseccionar Esse ângulo Essas duas Esses dois comprimentos Aqui são iguais Eu não vou fazer com detalhes Porque senão a gente não vai sair daqui Mas o que importa Acredita em mim Depois você faz a conta É que IP É igual a É igual a IF2 É isso Não PF2 Desculpa IP é igual A PF2 Então ele bissecciona Esse cara E esse cara aqui É Paralelo A tangente Então esses dois caras São iguais Tá Pelo lema 1 E lema 6 Aí Tem uma similaridade De triângulos Aqui Esse triângulo Aqui É semelhante A esse triângulo Aqui Tá Então EF1 O É semelhante A IF1 F2 Tá É Então Então Vamos lá É F1 E F2 É semelhante A F1 É O E F1 F2 É igual A Duas vezes F1 O Né F1 F2 É duas vezes Essa base Então Essa base É duas vezes Essa base Tá ok E aí Pela semelhança E porque Pela semelhança E porque Tem essa Essa Relação Você acaba podendo escrever Que F1 I É igual A 2 F1 É Tá Então F1 I É o dobro de F1 É Bom Logo F1 É É igual A E I Tá Então Esse cara É igual a Esse cara Tá ok Será que Essa caneta Que tá melhor Tá melhor Isso E aí Então a gente conclui Que duas vezes A É igual A F1P Mais PF2 Tá É Pelo lema 5 Isso Mais isso É igual a Duas vezes A Então Lema 5 Eu fiz isso aqui Isso aqui É igual a F1E Mais EP Mais PF2 Tá É F1P É igual a F1E Mais EP Certo Então Então Esse cara É igual a Esse Mais Esse E Só que F1E É igual a EI Por causa daquilo lá F1E É igual a I Mais EP EP Do primeiro Argumento PF2 É igual a EP Bom Mas aqui Olha EI Mais EP EI Mais EP É igual a EP Certo Então Esse cara Aqui Mais Esse cara Aqui EI Mais EP É igual a Isso aqui É igual a EP Então Isso aqui É igual a Duas vezes EP Logo EP É igual a É o lema do Newton O lema 7 Então Esse é o lema 7 Lá do livro do Newton Esse ele demonstra Porque isso não está no Apolônio O resto está no Apolônio Aí o Newton Parte para o seu grande teorema Esse é o Grande teorema Da lei da gravitação Do Newton Lá no cálculo Você vai ver que é fácil provar Que se você assume A lei do inverso do quadro da distância Você tira as leis de Kepler É fácil É muito fácil O que é difícil Que é o que ele faz E é surpreendente É Ele Falar que Partir das leis de Kepler E falar Bom Isso implica Que vale A força proporcional Inverso do quadro da distância Então o que a gente quer provar agora É a proposição 11 do princípio Que é É o fim É uma proposiçãozinha difícil Ela é bem difícil Tá Então Ele fala o seguinte Se uma partícula se move ao longo de uma trajetória elítica De tal forma que sua aceleração Mudança de velocidade É selecionada ao longo de uma reta Então vamos lá Tá lá a nossa Tá o Sol Tá a Terra P Tá aqui o Sol Em F1 Né E a mudança A força Ela sempre age Na direção central De P a F1 Então eu falo Se uma partícula se move ao longo de uma trajetória elítica Então ele tá assumindo que a lei de Kepler vai De tal forma que sua aceleração Ou mudança de velocidade É sempre direcionada ao longo de uma reta Ligando P ao foco F1 Então a magnitude dessa aceleração E portanto a magnitude da força atrativa É inversamente proporcional Ao quadrado da distância entre P e F1 Tá Então quais são as hipóteses Hipóteses é Bom O corpo se move em órbita elítica E A gravidade é que Causa Essa mudança A gravidade é uma força que liga P a F1 Diretamente com essa linha reta Se isso é verdade Então F A força Ela é Ela é Vou botar adesão aqui É proporcional ao inverso do quadrado da distância Tá escrito assim No Essa é a maneira que o Newton Se refere A lei de gravitação Tá Dessa forma Agora força é É difícil de entender É um conceito estranho pra gente Força Né Você vê que o conceito é estranho Quando Astrólogos usam o conceito Quando o cara fala Ah só a força Tô sentindo a minha força Tá baixo O He-Man O desenho O campo de força Enfim Tem muita gente maluca usando Porque o conceito é difícil Star Wars A força Cara Tá numa cultura pop É porque é difícil De entender É assim Então eu não gosto de Coisas muito difíceis de entender Eu vou trocar força Por variação De velocidade Variação do Beethoven Isso pra mim é força Eu não sei o que é força Força pra mim eu não gosto de Star Wars Pra mim Eu tô falando que a variação Da velocidade A magnitude Dessa variação de velocidade É proporcional ao inverso do quadrado da distância É isso Tá Vamos lá então Tentar provar isso Então aqui tá o meu planeta O Sol vai tá aqui No foco Se não tivesse o Sol Não tem Sol Não tem nada O planeta não ia Fazer essa trajetória elítica Ele ia seguir reto Ele ia embora Então passou uma unidade de tempo Que eu ainda não sei qual é Mas passou uma certa unidade de tempo Ele se moveria de P pra R Numa linha reta Só que não é isso que acontece Quando você Olha de novo no telescópio Ele tá ali Aí a lei de Newton Falou Olha Se o cara não seguir uma linha reta É porque tem alguém fazendo alguma força Tem alguém causando Essa mudança Da velocidade E esse alguém eu suspeito que seja o Sol Argumento do Newton Suspeito que seja o Sol aqui Atraindo esse cara Isso é O que você esperava sem força E isso aqui é o que aconteceu Quando você adicionou a força Quando o Sol fez a força Isso aqui é a diferença O que você espera sem força E o que é verdade com força Isso aqui é a variação Esse vetor RS Ele te dá a variação Da distância percorrida Uma vez que você tenha feito a força Tá entendendo? Então Esse cara Essa magnitude aqui É que te diz A magnitude dessa distância Que a força fez você Percorrer O que a gente vai provar Que é o que o Newton prova É o seguinte Então aqui tá o S Tá? Aí ele varreu aqui Ele veio pra cá Ele varreu uma certa área A Uma certa área A Tá ok? O que o Newton prova é o seguinte Essa variação de distância Provocada pela força Que é RS É a minha unidade de comprimento De quanto eu me movi Que eu me movi por conta da força Lembra que Força Eu tô por unidade de massa Então Massa é 1 Eu tô por unidade de massa Então ela é proporcional Certo? Ela é proporcional aqui Depende da massa A aceleração Esse cara aqui Tem dimensão de Distância sobre tempo ao quadrado Certo? É Distância sobre tempo e velocidade Por tempo de novo É a aceleração É a variação da velocidade É a aceleração escalar Então O que o Newton prova é o seguinte Que essa variação de distância Devida à força Dividida por tempo ao quadrado Isso aqui é L Isso aqui tem Comprimento Isso aqui tem dimensão de comprimento Dividido Por tempo ao quadrado Esse cara aqui É proporcional K Sei lá É proporcional aqui É proporcional A O inverso do quadrado Da distância Que é F1P Ao quadrado Mas que T é esse aqui Que eu vou usar? O T que eu vou usar é a área Lembra que A lei de Kepler A segunda diz que Varre áreas iguais Em tempos iguais Então área É uma medida de tempo Tá? Então a minha unidade De tempo Tá? Eu vou contar Olhando para as áreas Ah, passou Tal área Isso é um segundo Passou tal área Isso é Dois segundos de área É uma nova unidade de tempo Então o que ele prova é o seguinte Que R S A ao quadrado É proporcional A isso aqui Claro que eu tenho que ajeitar As dimensões aqui Vai entrar algumas coisas aqui Para ajeitar Mas É isso O que ele prova Então a variação Desse cara aqui A variação desse cara aqui Em relação ao quanto Varia Varia a área Barrida Ao quadrado Isso é inversamente proporcional A distância ao quadrado Essa é a lei de Newton Do jeito que está A gravitação de Newton Do jeito que está no No princípio Então é isso Que a gente vai provar Vai entrar aqui Umas constantes Da-da-dra Eu vou até Adiantar Qual é Qual é a constante aqui É 4 E aqui É Entra um Um L Onde L Vou definir aqui É igual a 2B ao quadrado Sobre A Então Eu defino Esse número aqui L E aí O que o Newton Vai provar É que no limite No limite Que S Tende para P Isso aqui vale Tá Porque Só no limite Que isso aqui É a aceleração É no limite Que Isso vai para cá Aí Isso Tende para a aceleração Então isso aqui É o que o Newton Prova Essa é a proposição Do Newton É isso que ele Tenta provar Tá ok isso aqui? Aceleração É proporcional Ao inverso do quadrado Da distância Onde a aceleração Onde a aceleração Estou tomando Comunidade de tempo A área varrida E é aí É aí que entra A geometria Na história Porque tempo Agora Tem a ver com área E aí A gente pode usar Todas as ferramentas Da caixa de ferramentas Da geometria É assim Eu acho isso Incrivelmente genial Não sei quantos vocês Mas assim Eu acho realmente Para mim É É extremamente emocionante Você não vai fazer Nenhum Jurassic Park Nada Quando você lê Não é possível Que o cara fez isso É chocante Então vamos tentar Demonstrar Demonstração é É Complicada É É difícil Tá Mas vamos tentar Aguentar e terminar Tempo Então eu vou Completar aqui a figurinha Vou ligar P ao segundo foco Vou pegar o diâmetro PP' Vou pegar o diâmetro Conjugado QQ' R É A interseção Do diâmetro conjugado Com PF1 K É É Essa projeção Ortogonal Aqui nesse QQ' Então é É a reta Ortogonal A reta QQ' Passando por P Aí O K É esse ponto De interseção Eu vou completar Esse quadrilátero Tá Então Isso aqui É o que seria Sem a força Isso aqui É a variação De distância Que a força Promoveu E aí eu completo Esse quadrilátero Aqui Tá E eu chamo Esse ponto aqui Que completa Esse quadrilátero Esse paralelogramo Por X Tá Tem um último ponto Que é A reta Ortogonal A F1P Passando por S Tá É realmente A construção Geométrica Magnífica Né Deixa eu tentar Adiantar aqui O que a gente Vai tentar fazer É Por que que eu tô Querendo esse T Aqui por exemplo Por que que eu quero Essa projeção Por que que eu quero Esse cara Eu não sei calcular Essa área aqui Eu vou aproximar Por um triângulo Tá Então eu vou aproximar Pelo triângulo F1SP Tá Vai ser esse triângulo Aqui que eu vou aproximar Então A área varrida A Vai ser Parecido Com a área Varrida F1SP Desse triângulo No limite No limite que S Vai pra P Tá É E aí pra calcular A A Pra calcular A área desse triângulo Eu vou precisar Da altura dele Né A altura vai ser dado Dada por esse Por esse cara aqui Então eu vou projetar aqui Esse T É o T Que eu preciso Pra achar Essa distância T1S Ela É a altura Né De maneira que Então Essa área aqui Ela vai ser T1S Vezes T1S T1S Vezes F1P Sobre 2 Então Então eu vou usar Isso fortemente É isso que eu vou É por isso que eu projetei Aquele T ali Porque eu vou aproximar A área A Pela área do triângulo E a área do triângulo É TS F1P Sobre 2 Então olha essa figura Assim você fica chocado Como é que o cara Como é que ele desceu Tantas retas E é impressionante Aí a demonstração Precisa de Ainda tem mais um V Que é a continuação Dessa reta Que pega O O P P Essa interseção É Acho que esse é o último Tá É o último O último ponto Então vamos lá A demonstração agora é o seguinte É Eu vou precisar De algumas Propriedades Então Vou ter que definir algumas coisas Então vamos lá A Então esse K Ele é a projeção De P Sobre Essa reta Quequelinha O que importa Eu vou desenhar aqui É que esse cara aqui É Ele é Ortogonal E o motivo Tem a ver com O O lema 1 e o lema 6 Tá Depois você dá uma olhada lá Mas O que importa É que P Ele é Ortogonal A quequelinha Tá Então Esse cara aqui é o seguinte Esse ângulo aqui Na verdade Eu obtive Ele é a Bisseção Desse ângulo aqui F1 P F2 Aí eu pego a reta Que bissecciona Esse cara E K é isso Aí o lema 1 e o lema 6 Dizem que essa reta Que bissecciona Ela é ortogonal A tangente Mas o lema 1 Diz que ele é ortogonal A quequelinha Então ele é ortogonal É o mesmo Então Lema 1 e lema 6 Lemas 1 e 6 E aí te dão isso aqui O Px Ele é igual a RS Porque é o paralelogramo que eu fechei Então o Px Ele é igual a RS Isso é a segunda propriedade Tá O l já tá definido E aí Eu vou precisar provar Três Três Igualdades Tá É a primeira igualdade Que eu vou provar Aqui pega Ainda vai A primeira que eu preciso provar É o seguinte Então a demonstração É um pouco Maçante Tá Tenta acompanhar um pouquinho Mas Eu vou provar Três igualdades Assintóticas Tá Então RS Sobre PV Eu vou olhar pra essa relação Por que que eu quero fazer isso? Porque Eu quero provar esse troço aqui Tem que aparecer um F1P ao quadrado aqui Aqui tem um RS Então tem que aparecer um RS No numerador E tem que aparecer Um A ao quadrado E eu tô substituindo o A Por isso aqui O A é um misto de TS com F1P Então Eu vou fazer uma mágica Que tem que aparecer esses caras Tá Então Isso aqui Eu só coloquei o L Só pra No final Dar certinho Mas Não fiz nada Eu só coloquei o L em cima e embaixo Aqui eu vou usar o fato RS Essa distância RS É igual a distância PX Que é do mesmo paralelogramo Os lados paralelos Paralelogramo Então Isso é fácil Isso aqui é PE sobre OP Então PX sobre PV PX sobre PV É igual a PE sobre OP Isso aqui é simplesmente semelhança dos triângulos Desse triângulo com o triângulo grandão Então isso aqui é PE sobre OP Isso aqui é igual Então eu tô continuando aqui Isso aqui é igual a A sobre OP Isso aqui é o Lema 7 Lema 7 O Lema 7 Ele dizia que Essa distância PE Ela é constante igual a A Esse era o Lema do Newton Que eu provei antes Esse E é a interseção Do Do diâmetro conjugado Com F1P Então isso aqui é A Isso aqui é do Lema 7 Logo O que a gente mostrou Então eu vou guardar aqui Numa caixinha O que a gente mostrou LPV É igual a A OP Isso aqui é A igualdade 1 A igualdade 2 É Como não tem muito espaço aqui Eu vou botar Uma igualdade trivial Ela não Eu só vou colocar aqui Porque no final eu vou usar Mas É V P' PV É igual a L sobre V P' Tá Só Cortei esse cara com esse cara Não fiz nada Tá Mas é porque eu vou escrever assim Dessa forma Malandramente no final Então Esse é o 2 É 3 Talvez dê pra fazer aqui Não Dá pra fazer não A igualdade 3 Assim Só pra deixar claro A demonstração do Newton É assim Tá É A igualdade 3 É o seguinte SV ao quadrado Sobre ST ao quadrado Aqui que entra o cálculo Pra formalizar as coisas Ele é Parecido Com SX ao quadrado Sobre ST ao quadrado Tá Então SV E SX No limite Que S Tá indo pra P Tá Esses caras São muito próximos Tá ok? Isso aqui vai Fechando né Fazendo assim Então Então esse SX Fica parecido com SV Esse X vai sendo Empurrado na direção V Então Aqui se você quiser Formalizar Enfim Aqui entra a primeira Expansão assintótica Se você quiser Realmente Provar Você tem que provar Que essa coisa vai mais rápido Pra zero Que converge mais rápido Que o todo o resto Então Você pode trocar esse cara É Dois Não Aí a segunda Passo aqui É que esse cara aqui Isso não é trivial SX Sobre ST É igual a PE Sobre PK O que tá por trás aqui É uma semelhança de triângulos Tá Tá por trás aqui É uma semelhança Esses triângulos são semelhantes Esse aqui Esse aqui são semelhantes Tá É só você Isso aqui é 90 graus Né Esse aqui é esse ângulo Alfa menos 90 Tem um 90 aqui Esse aqui é o 90 menos alfa Você vai olhar Será demais Esses triângulos são semelhantes Tá É Então você tem essa Igualdade Então aqui é semelhança Semelhança de triângulos A Aqui o lema 7 De novo Então pra você ver Como o lema 7 do Newton É importante Isso aqui é A ao quadrado Sobre PK ao quadrado PE É igual a A E essa última igualdade aqui É Vamos olhar pro Quadrilátero Pro quadrilátero Ligando os 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 Pontos finais Dos diâmetros Tá Olha pra esse quadrilátero A área desse quadrilátero É duas vezes A área desse triângulo Aqui né A área desse triângulo P Q Q' Mais a área do triângulo Q P' Q' A área desse triângulo Aqui em cima Né Então vamos lá A área Do paralelogramo Vai ser igual A duas vezes A área desse triângulo aqui Só que esse triângulo A base desse triângulo É Q' Ou duas vezes OQ Né Então a área desse cara aqui É duas vezes A base É duas vezes OQ Vezes a altura Que é PK A altura é PK Então esse triângulo aqui A base dele é duas vezes OQ E a altura dele é PK A Sobre dois Né E aí isso aqui dá A Só que a área desse paralelogramo Pelo lema Sei lá A5 Não lembro Algum lema Isso aqui é Do Apolônio Isso aqui é dois AB Então esse cara corta com esse cara Blá 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 E aí você Fica com a identidade OQ PK Igual a AB Ou Em outras palavras A Sobre PK É igual A OQ Sobre B Isso sai do lema dos quadriláteros lá do Apolônio Eleva tudo ao quadrado 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 Aqui tá A ao quadrado Sobre PK ao quadrado Isso aqui é igual a OQ ao quadrado Sobre B ao quadrado Tá Então isso aqui é o lema das áreas lá né Área quadrilátero Área quadrilátero Então é isso Essa é a igualdade de 3 A igualdade de 3 Diz que isso É parecido com isso No limite Que S vai pra P Então isso aqui é no limite que S Tá perto de P E a última Agora vai acabar Esse sofrimento E a última Deixa eu escrever aqui S V ao quadrado Sobre OQ ao quadrado É igual a PV V P' Sobre OP ao quadrado Isso aqui Isso aqui é o Aquele lema Que é o Que vocês acharam Provavelmente o mais difícil Não lembro mais os números Lema 2 Lema 3 Não lembro Acho que é o lema 3 Ele diz o seguinte A razão dos quadrados Desse cara Com esse cara Lembra S V ao quadrado Sobre OQ ao quadrado É igual a PV V vezes V P' Sobre OP ao quadrado Esse era um lema lá do Apolônio Então Sei lá Lema alguma coisa Eu deveria ter Guardado aqui Eu não lembro Acho que é lema 3 Lema 3 E aí daqui você tira isso Você só rearranja Você vai ficar com PV V P' V P' Sobre S V ao quadrado É igual a OP ao quadrado Sobre OQ ao quadrado Então só joguei esse cara pra cá Esse cara pra cá Então essa é a desigualdade Essa é a igualdade 4 Agora de ADP me deixa louco Tudo é desigualdade Equação diferencial É desigualdade Então você tem 1 É esse cara aqui Deixa eu apagar Esse tal 1 2 3 É isso Igual a isso E 4 Essa é a igualdade de 4 aqui Aí agora você vai fazer Uma coisa maluca Que é multiplicar Todos os lados esquerdos Vezes todos os lados direitos Então você vai pegar Todos os lados esquerdos Esse lado esquerdo aqui Vezes isso Vezes isso Vezes isso Isso mais é igual O produto de todos os lados direitos Então isso vai acabar Agora É o gran finale Da demonstração Do Newton Então você sai multiplicando Os lados esquerdos e os lados direitos Então os lados esquerdos Vai dar LRS Sobre ST² Sobre LPV LPV O segundo lado esquerdo Que eu vou botar Vai ser LPV Sobre Sobre PV Sobre VP' É o É o Meu segundo Meu terceiro Lado esquerdo É SV Não Eu vou botar O quarto Vai dar PV VP' Sobre SV² E o meu quarto Lá de esquerdo Que eu vou botar É esse cara aqui Que é SV² Sobre ST² E aí A miracle Occurs O milagre ocorre Esse cara Corre com esse cara Esses caras Conta com esses caras Esses caras Corta com esses caras Tá O lado direito Ele não é igual Ele é assintoticamente igual Porque tem um lado aqui Tem uma igualdade Que ela só é assintoticamente verdadeira Só no limite Que S vai pra P Os lados direitos São A OP L VP' OP' OP O Q² Sobre OQ² Esse cara aqui E o outro lado direito É OQ² Sobre B² E aí Esse cara aqui Corta com esse cara aqui Esse cara aqui Corta com esse cara aqui Tá Vamos lembrar quem é L L É 2B² Sobre A Né Esse é o nosso L Então de maneira que Você vai ter a seguinte Desigualdade Seguinte igualdade Assintótica L Então O que sobrou aqui do lado esquerdo é L RS Sobre ST Ao quadrado É L A OP Sobre V P' P' P² Né É o que sobrou Só que L É 2B² Sobre A 2B² Sobre A Então vai morrer esse cara Blá 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 E isso aqui vai dar 2 OP Sobre Isso aqui é igual 2OP Sobre Vp' E aqui vai aparecer outra igualdade assintótica Que OP OP Sobre Vp' Né No limite que S vai pra P Esse V vai vindo pra cá Vai vindo pra cá De maneira Que o O Vp' É Duas É o próprio P' Né Então o Vp' O V vai Ele vai Bater aqui no P Né Então o Vp' É 2 vezes OP Então no limite No limite O Vp' É 2 vezes OP Então no limite Isso aqui é 1 Tá Porque no limite O Vp' O Vp' O Vp' Repara que Repara que Divide ambos os lados Por Divide por L Pf1 ao quadrado Divide ambos os lados por isso Aí você vai ficar com R e S Sobre S T Pf1 Ao quadrado Quer dizer Isso aqui tudo ao quadrado Né Então Isso aqui tem o S T ao quadrado Eu dividi por Pf1 ao quadrado O L O L cortou com esse L Isso aqui é Parecido com 1 L Pf1 Ao quadrado Agora Minha primeira aproximação Assintótica que eu falei Que eu ia fazer No limite Que S vai pra P A área varrida É a área desse triângulo T S É a área desse triângulo aqui F1 S P Que tem área T S F1 P Então esse T S F1 P Né Isso aqui é Isso aqui É duas vezes a área Isso aqui é duas vezes a área No limite Então no limite Esse cara aqui é duas vezes a área E aí eu conclui então que R e S Sobre Quando eu colocar aqui A ao quadrado É parecido no limite Com 4 L P F1 ao quadrado Que é o que eu queria mostrar Né Então a variação da distância Com tempo ao quadrado Onde tempo eu estou usando área É inversamente proporcional Ao quadrado Da distância P F1 E essa Essa é a demonstração do Newton Ele coloca lá no finalzinho Que é D A gente coloca Essa é a demonstração do Newton Eu acho isso Absolutamente fantástico Eu juro pra vocês Eu Eu Sei lá Eu conheço poucas coisas mais bonitas Bom Esse é o fim Só pra terminar Esse é o problema de dois corpos É só a Terra E o Sol É Vênus e o Sol Só que a Terra Tem um parceiro Muito conveniente Que é a Lua Fica aqui orbitando a gente Né Então Dizer que é um problema de dois corpos É um pouco forçado Né Tem a Lua ali Que tá meio que Puxando um pouco a gente Né E a gente puxando Pela terceira lei de Newton Além da Lua Tem os outros planetas próximos Além dos planetas próximos Tem os planetas distantes Mas massivos Como Júpiter Como Saturno Então A órbita da Terra Ela É Afetada não só pelo Sol Mas por todos os outros corpos Então ali é um problema de N corpos Então E tudo que a gente fez aqui A gente usou como hipótese Zero Que a força era Só da direção do P No foco Mas não é verdade Tem Tem um carinha aqui te orbitando Tem Júpiter gigantesco aqui Te puxando Então você tá sendo puxado pra tudo Quanto é lado Né E aí surgiu a questão de A questão que era Tá tudo bem Isso ainda dá uma elipse E E essa elipse Ela 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 ia ficar parada Ela é Né Então esse problema da estabilidade Do sistema solar Começou a A perturbar vários matemáticos No século XIX Né E o ápice dessa perturbação toda Foi o trabalho do Poincaré Então Poincaré Trabalhou com o problema de Três corpos Né É E esse problema é em aberto É muito difícil Né Ele gera Órbitas Você consegue gerar problemas de N corpos Que as órbitas são Terrivelmente complicadas Enfim Então Não é simples Na verdade O movimento da Terra Ao redor do Sol Ele é bem complicado Porque para começar Para começar o Sol se morre A gente está indo todo mundo junto Mas A galáxia Aquele turbilhão absurdo Você está indo junto Mas isso não é nenhum principal problema O principal problema É que o próprio eixo A própria elipse Ela gira Ela vai girando Ela faz assim Então a gente gira na elipse Mas a elipse também gira Então Sei lá Se você pegar uma foto do céu Hoje E comparar com a foto do céu Há 50 mil anos atrás Não é mesmo Tá Aí Algumas estrelas que estão aqui Há 50 mil anos atrás Estão do outro lado Tá Justamente porque Todo o sistema se move Tá É complicado Tá A gente conversa depois Mas ela não só gira Ela gira E E ainda entorta Tá Então O próprio plano da Terra Em relação ao Sol O plano inteiro faz assim Continua o plano Só que o plano todo Da elipse faz assim Tá Ele entorta assim Tá Ainda tem Enfim Tem Então o movimento ele é assim Ele é assim Só que a elipse faz assim também E ainda faz assim O movimento tem vários graus de liberdade Tá Oi Estão em outros planos Então assim É Não é Não é Não é simples Tá Então isso que a gente está fazendo É aproximação Da aproximação Da aproximação Que já está bom pra caramba Né É Só se você quiser Lançar um projétil E daqui a 50 mil anos Pegar Em outro lugar Você fala É pô Aí eu tenho que fazer essa conta Na nossa escala É tranquilo Esses problemas Esse Tudo que eu mostrei Eu tirei de uma coleção de livros O principal foi do Beressu Davi Beressu Chama-se Second Year Calculus É um livro muito bom de cálculo Que ele faz Celestial Mechanics Né Até Relatividade No livro de cálculo Livro de cálculo Básico Tá Ele começa assim São as primeiras páginas Isso aqui eu Tirei de lá Né Agora Esses problemas de N-corpos Que geram Questões sobre caos Teoria ergótica Isso foi estudado Na virada do século XIX Para o século XX O próprio Poincaré falava Olha Não tem nenhuma prova De que a Terra se move Entendeu Eu não consigo Eu consigo achar um modelo Que a Terra não se move E Não tá tão claro Assim pra mim não Né Tem várias críticas É A questão que Para saber se a Terra se move Ou não É É É mais delicado Né É bem mais delicado Isso inclusive tem implicações Se você quer acreditar ou não Na teoria da relatividade Então Se você acha que Os experimentos do Michael Samorley Sobre a A constância da velocidade da luz Meio que Envolvem O fato que A Que a Terra Que a Terra Não Que a Terra tá se movendo Porque você tem que descontar Pela velocidade da Terra E Isso Tudo é uma grande Ali na virada do século XIX Para o XX Foi uma grande polêmica E ali surgiu Essa teoria de sistemas dinâmicos Etc Etc Pra Pra esse tipo de problema Eu vou dar um curso Aí a propaganda final Eu já falei pra vocês Curso Quadam Tem um capítulo Que a gente vai Vai abordar Esse problema De N corpos E A gente vai responder A pergunta Se a Terra se move Se a Terra se move Ou não É isso Bom, é isso É O curso é terça-feira De 3 às 5 Ou 3 às 7 5 às 7 Não sei Mas vai ser Eu e o Adam Vamos revezar Vai ser uma coisa Light Assim Vai começar qual? Vai começar no próximo semestre Aí assim O objetivo É pegar os caras De licenciatura também Os moleques De colégios Aleatórios Por aí Fazer um caldeirão Assim Porque o objetivo É que seja Apresentável Para crianças De 14 a 18 anos Que tenham interesse Por matemática Né? Mas Enfim Não vai ter cálculo Não vai ter nada Vai ser só Malandragem Não, não vai ser nada Nesse nível Isso aqui é muito mais difícil Isso não está lá Isso é bem difícil Tá No outro não O outro vai ser bem mais Tranquilo Mas é isso Enfim Estudem os clássicos Né cara Para com esse negócio De Ah não Que eu estou estudando A coisa mais moderna O último paper Que saiu ontem No archive Eu li Porra Não sei Não sabe nem As leis de Kepler Entendeu É Então a gente tem que Baixar um pouco a bola Entendeu Não fica muito impressionado Pela indústria Não A indústria é indústria A ciência é outra coisa Então tem a indústria Deixa a indústria Com ela Mas se você Na sua idade Você tem que pensar Cara Como é que o Newton fez Entendeu Você já se leu No livro de cálculo Mas se eu O Newton Vamos ver como é que o Newton fez Aí você descobre As obras do Apolônio Pô Isso é muito mais importante Do que Sei lá O teorema mais importante Abstrato Da álgebra linear É menos importante Que as obras do Apolônio Com certeza Não tem dúvida Não é só menos importante É menos legal Também As obras do Apolônio São mais legais Você olha lá O teorema E fala Cara, isso é bonito Então essa coisa do básico O Fonoyman Ele fala uma vez Que a matemática Ela é inspirada Nas questões básicas Na natureza E etc Só que uma vez Que ela toma a vida E ela começa a resolver Os seus próprios problemas Ela resolve os problemas dela Você sabe quando você Repartição pública É assim um pouco Você tem a procuradoria da república Só que aí você tem O setor administrativo Da procuradoria da república Aí o setor administrativo Da república Tem um secretário A secretaria geral Onde você vê Você está resolvendo A burocracia É um pouco assim São os departamentos Burocráticos Ele fala assim Olha Às vezes a matemática Ela toma a vida própria E vai embora E fica perdida Ele fala que vira Uma igreja barroca Com mil gárgulas Você fala que Vou construir mais um gárgula Mas já tem dois mil gárgulas Você não quer mais E aí ele fala Nesse momento Você tem que voltar para o básico Nesse momento Você tem que revisitar os clássicos Então quando você está Sentindo meio Desconfortável Com a matemática Está muito abstrata Abre o livro do Apolônio Você fala assim Isso aqui é bacana Vamos tentar provar A proposição 12 do Newton Usando só as coisas do Apolônio Isso dá uma refrescada Para você seguir em frente Um pouco de esclacho E aí Obrigado.